Essa semana o Goiás Secor continua a rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado no quadro Política em Debate Especial. E o entrevistado desta segunda-feira é o pré-candidato Alexandre Baldido, Progressistas. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite, Fernanda. Obrigado pela oportunidade. O senhor é um dos três pré-candidatos ao Senado na chapa que seria do governador Ronaldo Caiado. Se o senhor não for escolhido, o senhor vai manter a candidatura, vai tentar uma candidatura avulsa? O que o senhor vai fazer? Bem, Carlos, primeiramente nós decidimos democraticamente no partido pelo apoio à pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado. Caso não haja definição de uma candidatura oficial, como assim foi o diálogo, nós manteremos sim por uma candidatura independente, buscando a oficialização como prevê a lei nas convenções para a candidatura ao Senado Federal. O senhor sempre foi muito próximo do Marconi Perillo, né? E ele é líder nas pesquisas. Fica mais difícil para você caso ele confirme ali a candidatura? Bem, Fernanda, eu tive uma oportunidade como secretário de Estado de Indústria e Comércio entre 2011 e 2013 no governo do ex-governador Marconi. Mas não há problema nenhum, do ponto de vista de proximidade pessoal, de ter que enfrentá-lo sob uma eleição ao Senado. O senhor é próximo dele ainda? Não temos proximidade porque foi uma relação profissional enquanto secretário de Estado durante o governo. Eu não o conhecia anteriormente, eu sempre estou na iniciativa privada, sou industrial. Ele queria um membro que representava a Anápolis, uma pessoa da indústria, uma pessoa do setor produtivo. E assim eu fui escolhido para ser secretário. Foi quando eu o conheci, quando então eu mantive essa relação com ele. Até que ponto esse reentrer do ex-governador impacta as eleições de outubro e as candidaturas, a do senhor inclusive, porque ele meio que chegou chegando, né? Ele praticamente foi humilhado na eleição passada, ficou em quinto lugar na eleição para senador, mas agora ele voltou com uma perspectiva muito forte. Bem, Carlos, sem dúvida alguma que o ex-governador, por quatro ocasiões aqui no nosso Estado, ele entra com toda a envergadura e musculatura política de um reconhecimento quase que absoluto por parte da população. Então, qualquer uma das posições que ele desejar se candidatar, ele terá uma influência e uma posição. Agora, com certeza o desafio de todas essas situações vivenciadas e, é claro, da sua trajetória, ele vai ter que comunicar com a população para que essa disputa possa ser bem sucedida. E por que o senhor deve ser escolhido por Ronaldo Caiado? Fernanda, eu acredito que eu tenho trajetória. A população hoje, ela espera muito pessoas que tenham experiência. Eu, como disse, fui secretário de Estado de Indústria e Comércio, fui deputado federal, fui o deputado que mais trouxe recursos, político eu posso dizer, com toda humildade, que mais trouxe recursos para o Estado de Goiás na história do governo federal. Certo? Eu consegui depois, enquanto o oitavo goiano, ministro das cidades, ser aquele que mais construiu casas populares para a população aqui no nosso Estado. Foram 75 moradias entregues todos os dias, enquanto eu estive ministro. Escrevi o marco regulatório do saneamento básico. Fiz aqui projetos importantes de mobilidade, como a retomada do BRT Norte-Sul. Autorizei o ex-prefeito Iris Ezende a construir a Avenida Leste-Oeste. Quer dizer, tenho trajetória, experiência e ainda perspectiva de futuro. Com 41 anos de idade, com musculatura política, com um partido que tem capilaridade por todo o Estado, portanto, eu acredito que eu tenho a oferecer sobre aquilo que eu já fiz, com a experiência, e, é claro, com aquilo que eu tenho perspectiva e com capacidade de realizar, enquanto senador da República. A eleição para senador é muito mais difícil. E essa, em particular, um pouco mais, porque só tem uma vaga. Não seria mais viável se recandidatar à Câmara Federal? Carlos, eu sempre fui movido por desafio. Eu sou empresário industrial. Eu não ganhei a minha empresa. Comecei ela com dois, três funcionários colaboradores. Hoje, tenho centenas de pessoas que trabalham comigo. Conquistei com o suor do meu trabalho. Conquistei com aquela dedicação. Entrei para a vida pública. Eu não tive pai, não tive padrinho. Portanto, ninguém que me desse a mão para que eu conseguisse politicamente vencer a eleição. Venci a eleição para deputado federal, com apoio dos goianos. Marconi não foi um padrinho? Não foi um padrinho. Portanto, eu venci a eleição com toda a disputa que eu decidi entrar, até mesmo contra a vontade da minha família, que nunca me apoiau em estar na vida pública ou política. Me tornei ministro das cidades, jovem, sem ter padrinho político. Portanto, eu quero dizer a você, eu gosto de desafio. E o meu desafio é poder ajudar a transformar a vida das pessoas, que na vida pública e na política a gente consegue fazer com milhões de pessoas. Quando eu falo que eu entregava 75 chaves de moradias para as pessoas em Goiás e 1.200 para o Brasil todos os dias, é isso que me estimula a estar na vida pública. E um desafio como eleição para o Senado Federal, ela é enorme. Mas é aquilo que me motiva a continuar nesse desafio. E qual que é a diferença de um parlamentar da Câmara Federal, o deputado federal e o senador da República? O que o senhor imagina que possa fazer mais do que tenha feito na Câmara? Bem, quando você é um deputado e quando você é um senador, a diferença na estrutura, na formalidade, ela é enorme. Mas hoje, no dia a dia, ela não é nenhuma. Nós temos aí uma realidade que um país bicameral, que os senadores hoje cumprem papel de deputado e assim vice-versa. Portanto, o que eu acredito que eu possa fazer? Nós temos inúmeros projetos que eles são possíveis. Hoje, o senador, enquanto deputado, ele tem que buscar recurso. Recurso para quê? Para Estado e municípios fazerem obras. Ajudar o prefeito de Goiânia, por exemplo, Rogério Cruz, a executar uma obra do monotrilho, da Leste-Oeste, do Eixo Anhanguera. Acabar com aquele Eixo Anhanguera como ele é uma realidade. Eu fui secretário de transporte do maior sistema de transporte público da América Latina. Quer dizer, eu tenho experiência em obra, em planejamento, em investimento, em execução. Portanto, são esses aspectos que a gente tem que trazer recurso federal, que fica 70% do imposto que a gente paga para vir para cá, onde a gente vive, que são as cidades. E essa experiência em São Paulo, o fato de ter sido secretário de transportes em São Paulo, de ter sido ministro, de ter atuado em Brasília, isso não te distanciou do goiano? De forma nenhuma, Fernanda. Essa força política, aliada à minha experiência, me permitiu que o quê? O ano passado eu estava secretário em São Paulo e fui o segundo que mais trouxe ônibus escolares para cá, para Goiás, para crianças carentes serem levadas da sua casa para a sua escola, no Brasil. Portanto, eu, mesmo que estive adquirindo experiência para o meu currículo, para que eu pudesse oferecer agora aos goianos, eu jamais deixei de atender a todos os chamados. E as obras que coloquei aqui, que foram mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais em moradia, em mobilidade, como eu disse, o BRT Norte Sul, aqui em Goiânia, em asfalto de bairros de Anápolis, em obras que eu tentei fazer, mas ainda não consegui, que eu quero fazer quando chegar no Senado Federal, por exemplo, o transporte público entre Brasília e o entorno. Valparaíso, Novo Gama, Lusiana, que é fundamental, que são investimentos necessários. E é todas essas obras que foram continuadas, assim como o BRT, daqui a pouco vai ser inaugurado pelo prefeito Rogério. Recursos que eu aloquei. Há pouco tempo se inaugurou o Corumbá, o sistema de abastecimento de água do entorno e do Distrito Federal. Eu retomei aquela obra e eu coloquei quase 100 milhões para que aquela obra fosse retomada e assegurada. Portanto, eu estive temporariamente em São Paulo, mas nunca deixei de ajudar o nosso Estado e o nosso povo goiano. É, rapidamente, porque o tempo está acabando, o senhor caminha com Lula, creio que de jeito nenhum. Mas com Bolsonaro ou não? Exatamente, Carlos. O nosso partido hoje tem total apoio e decisão de caminhar com o presidente Bolsonaro. O nosso presidente nacional é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Mas o Caiado não, né? Bem, a nossa posição, inclusive de ser candidato independente, é pela nossa experiência, aliada à nossa jovialidade com expectativa de futuro. Para que a gente possa apoiar o governador Caiado na sua reeleição e estar com o presidente Bolsonaro também na sua reeleição. Muito bem, muito obrigado pela entrevista. Boa noite ao senhor, boa sorte na campanha, se for escolhido. Obrigado, Carlos Magro, obrigado, Fernanda, obrigado a todos aqui da Rede Record. Boa noite.